Cinco passos imediatos para que o alien, que é a barriga da menopausa, não se crie ou se descrie. E é tão simples. Se ela é mentora, parece que é complexo. É muito simples. Vamos aos passos? Passo 1. Eu comecei a live te conduzindo para detectar, né? Tem alien aí? Detectou. Tem mentora? Coloca aí. Que número é o teu alien? P, médio, G, GG da Magra, GG. Coloca aí no chat. Porque assim, se você ignora e não interage, como você vai para o próximo passo? Primeiro, ok? Então, detecte. Mas detecte e coloca aí, mentora. Eu tenho alien X. Você já fez essa tarefa no começo. É só você colocar. Meu alien é tanto. Pum, colocou aí. Sim. Segundo, segundo passo. Você está aqui aprendendo as razões para estirpá-lo. Hoje você está na 12ª live, onde eu estou te falando por que você tem que estirpar. Porque você tem que entender isso. O que acontece com o teu corpo? Em que isso te afeta? E cada vez que eu trago, eu trago para você uma rainha que conseguiu ter essa transformação. Você fala, puxa, isso te inspira. Isso fala, ela consegue. Ela é de carne e osso, como você. Ela não é aquela que está num local, que ela foi para lá e lá, foi diferente. Não, ela estava aí como você está. Em algum momento, falando especificamente da rainha Magali, ela estava aí. Ou seja, ela estava aprendendo. E aqui você está aprendendo. Você está na fase de aprender as razões para estirpar. E na sequência, o que você vai aprender? O plano perfeito para ficar mais magra. Então, você tem que continuar aqui, rainha. Você tem que ir para o próximo nível. Está aí. As inscrições daqui a pouquinho eu vou colocar aqui no chat. Já estão abertas. É sequência. É o quê? Aprendendo cada vez mais. Porque aí você está no controle. Porque você está no comando. Você vai deixar de ser comandada quando você começa a tirar o alien da sua vida. Terceiro, coloca uma data. Rainha. Amanhã eu vou fazer. Eu vou fazer em 2021. Então, eu não coloco uma data. Até a virada do ano, eu vou estar mais magra. Por exemplo, eu vou eliminar o meu alien. Eu vou eliminar 5 quilos. Cada um o seu. Eu vou eliminar 10 quilos. Claro, você não vai falar que até o final do ano, você vai eliminar. 20, 30 quilos. Que não dá. É aquela questão da distância que eu falei para vocês. Se eu vou daqui para Manaus e volto de Manaus, o meu tempo é 1. Se eu vou daqui para o Rio de Janeiro e volto, o tempo é outro. Um alien P médio é uma distância do Rio. Ida, fui para o Rio, tenho que voltar para São Paulo. Daqui um alien G, é a minha ida daqui para Manaus, eu tenho que voltar de Manaus. Então, não adianta você colocar algo que não seja viável, porque não é viável. Então, dentro do bom senso, eu sempre gosto de trazer, coloca uma data. Em quanto tempo você pretende reduzir o seu alho. Se ele é pequeno, dá para eliminar até a virada do ano. Pequeno até médio, dá tranquilo. O G talvez dê. O GG tem que ir um pouco mais e assim sucessivamente. Rainha, colocou a data? Depois eu vou ver o que vocês estão colocando, hein? Detectou, aprenda, que eu já falei. Coloque uma data e ó, a paciência, né? Ah, mentora, eu não aguento. Deu um mês e ainda eu não consegui eliminar meu alho. Um mês? Você demorou cinco, dez anos para criá-lo? Não tem como. Porque são mudanças de hábitos que você tem que ter para que isso seja o quê? Tranquilo, possível, sem estresse, sem passar fome, sem dietas, sem efeito sanfona. Então, paciência, paciência é a base, né? Mas eu sou paciente, tá lá, tá lá. Vou aos poucos, como todas as rainhas que vão emagrecendo. E o quinto é agir, né? Por que você tem que agir? Porque imagina que você está aqui e vai continuar sendo aquela rainha que não fez nada. Lamentora, eu não fiz nada. Eu tenho um alho, um alho, sei lá, um alho G. Eu engordei dez quilos, quinze quilos e eu não vou fazer nada. Você tem que agir, rainha. Eu venho falando dos amores bandidos, dos alimentos que inflamam, os carboidratos. Eu falo o mal que eles te trazem. Eles te trazem uma série de queixas. Eles são os amores bandidos que são principalmente os carboidratos da indústria. Os zinhos, que eu gosto de falar isso para vocês. Uma rainha um dia me falou, eu achei muito legal. Biscoitinho, bolachinha, pãozinho, docinho. Os zinhos são um terror, criadores de alien. Você tem que saber que isso você tem que reduzir. Por isso que eu falei que é no seu tempo. Não pode ser sofrido. Ah, mentora, eu não vou mais comer. Legal. Ah, eu consegui reduzir 50%. Ótimo. Vai no teu ritmo. Cada uma tem um ritmo. É uma maratona, né? Na São Silvestre, aqui em São Paulo. Tem o que chega no primeiro lugar e tem o que chega no último lugar. O importante é chegar no seu ritmo, na sua tolerância, na sua capacidade. Porque a vida de cada uma é que vai definir o ritmo. Eu não posso querer que a Aline que está aqui, passando para mim no Insta, ou uma outra rainha aqui, por exemplo, a Dolores, que já colocou 8K até o final do ano. Show, Dolores. São ritmos diferentes. Porque aqui nós estamos definindo o que você tem que fazer. Aí vem a vida de cada uma. A família, o trabalho, o estresse, o sono. Então tudo isso é você que vai definir o ritmo. Eu não posso estipular para a Lucy Vânia, que quer emagrecer 5kg urgente, falar Lucy. Não sei quanto que é urgente da Lu, mas assim. Você tem que perder 5 em, ela falou, em 2 semanas. Não. Mas ela pode perder 5 em 5 semanas. Tranquilamente. Certo, Lu? E está aí, você tem que entender o seguinte. Esses 5 passos eu vou repetir, detectar, aprender, colocar uma data, seja paciente e agir.